Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rogério do canal Nerdalicious. Hoje a nossa gameplay é do fofíssimo I On The Claw. É um jogo desenvolvido pela Isasoft. Aqui a gente agradece a assessoria de imprensa da empresa que cedeu a chave do jogo para a gente poder testar e fazer essa gameplay aqui no canal. Muito obrigado. O jogo já está disponível para PC, Nintendo Switch, Xbox e Playstation que a gente vai testar aqui. Eu vou testar no meu Playstation 4. A gente novamente quer agradecer a assessoria de imprensa da Isasoft, que cedeu a chave do jogo para a gente. Então, como eu falei, I On The Claw, ou I On The Claw, não sei. Deve ser I On, né? No inglês, né? Então, vamos dizer que é I On The Claw. É um jogo fofinho, é um jogo onde você é um palhaço. E vocês vão ver porque ele é fofinho. Porque ele é tão fofinho e porque eu estou usando a palavra fofinho tantas vezes. Vocês vão entender. Vamos lá para a nossa gameplay. Mas antes de começar a gameplay, pessoal, dá seu like aí no vídeo. Se inscreva no nosso canal. Ajuda a gente a chegar aí nesses 500 inscritos que está demorando pra caramba. Ajuda a gente aí, beleza? Então, vamos lá para a nossa gameplay de I On The Claw. Opa. Vamos começar o jogo. Novo jogo. Vocês viram que eu não joguei nenhuma vez ainda. Eu vou ver o jogo junto com vocês. Abaixar. Levantar canhão. Nossa, tem bastante coisa para fazer, hein? Pular. Atacar. Então tá, né? Vamos lá, né? Esse é Ayo. 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 Acorda assustado. O que foi isso? Ayo. 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 Eu gostaria de treinar meus sapatos e pulo agora. O sapateiro ainda está tentando arrumá-los. Mas a gente pode usar o sapinho aqui para pular, então... É um jogo de plataforma aqui, né? Caraca, mano. Eu não sou muito bom. Eu não tenho essas habilidades ainda. Peguei não sei o que ali. Olha! Os sapinhos fazem... Só quem gosta de chaves que vai se identificar. Pegaram as moedinhas aqui, né? Você vê que o jogo é bem simples. Opa! Perde sanguinho, é isso? É ruim que eu não posso voltar. Não tenho um pulo ainda, né? Checkpoint! Ah, pegamos um ursinho ali. Que legal! Não é fofinho, pessoal? Lembrando que o jogo foi desenvolvido pela... East Eiza Soft. Caramba! Olha! Olha! Pegamos um ursinho ali em cima. E o jogo já está disponível aí para... Opa! Caramba! Está disponível para Nintendo Switch. Ao qual vocês sabem que eu gosto muito de jogar esse tipo de jogo no Nintendo Switch. Então, provavelmente eu vou pegar. Tá? Oi, eu sou o menino Rabanet. Estou aqui para... Ser seu guia. Se você se perder, basta seguir minhas flechas. E aí... Tá, né? Como que eu vou me perder? Tem um... Ah, tem aqui, ó. Pegando uma vidinha, né? Não. É ruim fazer os negócios sem pulo. Ah... Não dá para matar ele passando por cima. Não sabia. Eu pensei que era imatável. Será que existe essa palavra? Peguei um pirulito ali, não sei para que, mas... Então voltando, provavelmente eu vou pegar esse jogo para Nintendo Switch Tenho quase certeza disso Mas o jogo também está disponível para PC Para Xbox e Playstation Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series Nossa, pegou uma tortada no checkpoint Que sacanagem Vamos ver lá em cima o que tem, né? Ali não dá para ir ainda O legal é que tem vários caminhos para ir Você não precisa seguir um caminho só, né? Isso que por enquanto a gente não tem um pulo, não tem as outras habilidades ainda, hein? Eu gosto de pegar todas as moedinhas, cara Olha só Nossa Ah, tem um bagulho aqui Passei o equilíbrio aí, filho Pessoal de circo tem que fazer de tudo Você vira nos 30, filho Pegamos mais um pirulito aqui Ali é um checkpoint, né? Vamos pegar esse checkpoint Pegamos o checkpoint Coletando joias Coletando joias o suficiente Você pode comprar mercadorias na cidade Ah, legal Caraca E o jogo não é bonitinho, né? É todo fofinho assim A East Asia faz uns joguinhos bem legais, viu? Eu gosto do tipo de jogos que eles fazem A gente tem bastante gameplay aqui no Nerdalicious De jogos da East Asia E acabou? Ah, peguei, pelo jeito, peguei todos os ursinhos e todos os pirulitos Em sete minutos Cravado, caramba Sete minutos cravado Vamos para a segunda fase Então a história do jogo é basicamente isso, né? É um... É um paiaçinho Em busca do seu cachorrinho Eu vou E as telas são bem coloridas e tal Para criança isso aqui é um jogo Perfeito Ah, peguei Faltou uma ali Eita Toma cuidado aqui agora, hein? Opa Só faltou uma moedinha ali Ai, caramba Eita Ah, agora eu posso pegar a habilidade de pular Hey, Ayo Você cresceu tanto, meu garoto Ahm... Pra não ver você há tanto tempo Estou movendo de saudade Você sabe como eu sou esquecido Perdi minha bigorna novamente Poderia me ajudar a encontrar lá em cima? Tudo bem, não quero você adormecer no meio da floresta como na última vez Você fez a Punk ficar super preocupada Então tem que pegar alguma coisa para ele Para... A bigorna dele Para conseguir pegar a habilidade, né? É isso, né? Hum... E aí, e agora? Vou para o outro lado, então. Agora há de habilidade, hein? Que droga, mano! Ó, deu certo, peraí, aí, peguei, acho que é isso, a gente volta pelo mesmo caminho? Obrigado garotinho, hum, já posso, já ia me esquecendo, ia te contar uma coisa, o que eu ia dizer, isso, finalmente consertei seus sapatos para que fiquem barulhentos e estridentes do jeitinho que você perdeu. Ué, lá! Jump! Para pular, pula em cima de um inimigo para derrotá-lo. Tá, espero que o sapato lhe dêem o solto que um palhaço merece. Olha! E faz barulhinho, olha! Ah, agora sim, agora é outra coisa! É, para usar a arma... Olha! Então eu só segure e solte para um ataque especial, perder a arma quando sofrer dano. Olha só! Olha! Olha! Que legal! Checkpoint! Caraca, que legal! Palhaço assassino agora! Ai, caramba! Não! Ai, que droga! Perdi a arma! Não me liguei que... Tinha um bagulhinho ali! Ai, caramba! Nossa, perdi a arma! Que droga! Ai, caramba! Quase! Tem alguma coisa diferente ali! Aqui! Ó! Aí! Eita, pinga! Que que é isso, mano? Ah! O ursinho! Tá! Deixa ele pular para ver se eu pulo em cima! Que nojo, mano! É! Minha arma eu perdi mesmo! Que droga! Podia ter pego o bagulho ali! Ah! Peguei a arma de novo! Será que dá para voltar? Não! Por que eu fiz isso? Peguei a arma, tá! Puta! Tem que fazer isso de novo! Não! Que droga! Dá para pegar a arma de novo? Não dá! Ah, mano! Que droga! Que desbesteira! Deixa eu ver se eu consigo pegar a arma lá e voltar tudo! Ah, tá! Aí eu vou voltar tudo! Especial! Ó! Isso tudo eu fiz só para pegar os bagulhinhos aqui! Deixa ele estourar! Ó! Vamos! Você é isso especial! acho que aqui não tem mais nada né, não, tá aí Ah, o jogo é fofinho cara, o jogo eu gostei, é divertidinho Vamos pro checkpoint né, tortinha na cara Eu tô fazendo esse especial sempre porque eu não quero perder minha arminha E aí? Ah, aí eu volto Não, não fica Meu Deus, ele cai Olha só, caraca E tem um ursinho ali em cima Ah, deu certo Boa Boa campeão Opa, não dá pra subir E aí? Não dá Não dá Não dá, sem chance Só se é por outro caminho Meu Deus Eu me matei Opa É, pulando não dá Perdi a arminha Que droga Nossa Quase que eu pulo um negócio ali no espinho Nossa Tem um negócio aí que a gente não sabe o que fazer não Outro checkpoint Caraca, mano, tá começando a ficar difícil hein Pera aí Tá começando a ficar difícil Tá começando a complicar o negócio aqui, hein Vou pegar o ursinho aqui Poxa Tem que voltar aqui Aqui Tá Certo Vai ficar aqui por enquanto E aí pega tudo Beleza Deixa eu dar um pausa aqui Pra consertar um negócio aqui só Voltamos pessoal Não aconteceu o problema técnico aqui Mas a gente já voltou Cortezinho rapidinho não vai influenciar muito Tá Vai com calma filho Pegamos Só ter calma aqui Opa Não precisava pular Agora aqui Vamos pegar esses dois aqui Certo Opa Certo Ah mas que bonitinho hein Faltou um pirulito pessoal Um pirulitinho só Vamos fazer mais uma fase Que eu curti o jogo Tem um negócio pra voltar aqui Oxe Ele entrou no negócio Ah Eu pensei que era pra pular em cima É bem psicodélico o negócio aqui Tá peraí Vamos por cima agora Tem uma espadinha Beleza Peguei minha Ai Tem alguma coisa ali Tem Tomar cuidado agora Que os bichinhos se escondem Agora nesses matinhos O que que tem esse aqui Ô você é um lobo Você viu o cachorro Passa correndo Pensar que o cachorro Passa correndo por aqui É difícil hein Relaxa meu amigo Sou vegetariano Brincadeirinha Desculpa Mas não vi seu cachorro Ah isso foi muito assustador Quer dizer Foi uma Piada engraçada Ainda bem que ele fixa né Ah tem um checkpoint aqui Peraí Parece a Peppa Pig Mano Eu matei a Peppa Pig Olá Senhora Balão Você viu meu cachorro Você quer dizer Aqueles cheios de gazelio Não Um cão de verdade Não Eu não vi não Você poderia me fazer um favor Ajudar a recolher os balões Que estão estrelando lá embaixo Estou com pressa Não sei se tenho tempo pra isso Eu acho que tem sim Caraca Tem um ursinho aqui Só falta um Estamos com mil gemas Pelo que eu vi ali só tem mais um lá em cima Eu acredito que peguei todos Opa Nada pelo trabalho de Ayo A senhora Balão Apresentei com um balão especial Alguém me ajude Eu tenho medo de altura Grita Ayo Tem que se manter no chão Que palhaço esquisito Ayo é Balão Beleza Segure X no ar para flutuar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah tá Entendi Entendi Provavelmente a gente vai precisar usar essa habilidade Né Tá Você pode flutuar Opa O que que é a dica aqui Nossa Agora tem a habilidade de jogar água Boa É você Au Au Ah Você não é boa Mas é tão fofinho quanto Vem aqui comigo Agora tem um cachorrinho Que legal Que legal Ai caramba Putz Facilei agora Tem que ficar prestando atenção Nos inimigos Tem um girassol Nele Na pipa pig Opa Opa Coraçãozinho E agora Tem um snornax Tem um snornax aqui Mano A habilidade Eita Nossa Suscreve Suscreve agora A história Rápido Não é Torta na cara Tem uma pipa Tem uma pipa pig Ali Matamos a pipa pig Tem mais uma pipa pig Tem mais uma pipa pig Tem mais uma coisa aqui Proc большое Não Droga 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 Ah, nem vou tentar matar aquele maluco lá não Senão eu vou me lascar Vamos voltar aqui pro Snorlax Eba! Matei a Peppa Pig Boa! Não dá pra matar ele? Matei! Aí, boa! Boa garoto! Acabando, hein? É bonitinho o jogo É legal o jogo Divertidinho Outra torta na cara Peguei mais uma coisinha ali Opa! Deixa eu voltar que tem alguma coisa aqui E até mais fácil, né? Pra vir pra cá, né? Nossa, tem mais uma agulha aqui Caramba, mano! Tem um monte de coisa Nossa, que susto que eu levei agora Se eu cair nesse bagulho e me lasco Uia! Uia! Escorregador de espinho, mano! Bom, dá pra pular ali, mas deixa eu primeiro matar a Peppa Pig Aqui Tem outra Peppa Pig aqui, não tem? Vamos lá! Ah, mas deixa eu voltar aqui Acho que dá pra fazer por cima agora Pirulito! Agora eu vou matar ele Ai! Putz! Que porcaria que eu fiz! Ai, que droga! Ah, que droga! Hum! 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 Agora na cagada eu consegui Mas como que eu vou pegar aquele negócio lá? Vamos ver o que é que é mais um vidinho ali Nossa senhora, agora Nem vi o maluquinho ali Pega um pirulito aqui Pra ficar de boa Peppa Pig Tem mais coisa ali embaixo Tem uma Peppa Pig ali Tem um checkpoint aqui Tem uma Peppa Pig ali Mas não quero saber dela Vamos voltar para o nosso caminho né Não Muriu Peppa Pig, foi pro saco Esse aqui é chatinho E acabou Peguei todos os pirulitos, todos os ursinhos Demorei mais, demorei 13 minutos nessa fase Pessoal É isso então O jogo é bem fofinho, é bem bonitinho E lembrando que o jogo Foi desenvolvido Foi desenvolvido e a gente agradece também A assessoria de imprensa da desenvolvedora A East Asia Soft Que cedo a chave do jogo aqui pra gente poder testar no nosso Playstation 4 O jogo está disponível pra Playstation 4, Playstation 5, PC, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch também Então todo mundo pode se divertir com Audeclown Que já está disponível aí nas lojas Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreva no nosso canal Dê o like no vídeo Comente o que você achou de Audeclown E em breve a gente vai fazer uma análise completinha do nosso site No www.nerdalicious.com.br Vai ter uma análise completinha até com pontuação e tudo, beleza? Um grande abraço pra todos vocês e Tchau!